Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 8 de junho de 2023, são 8 horas da manhã e o juiz afastado da Lava Jato, Eduardo Apio, entrega novas provas ao CNJ contra Maluchelli o desembargador do TRF4, responsável pelo seu afastamento e que ele próprio já tinha sido afastado por ser pai do sócio de Sérgio Moro e da mulher dele Com nova argumentação, o juiz Apio pede ao corregedor do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão que suspenda a determinação liminar que o afastou da 13ª Vara Federal em Coritiba O Eduardo Apio apresentou nesta quarta-feira, ontem, nova argumentação ao Luiz Felipe Salomão para que ele suspenda a determinação de afastá-lo dos processos da Lava Jato A defesa do juiz cita reportagem que divulgou mensagens dos integrantes da Lava Jato As conversas mostram suposta proximidade entre procuradores, juízes e desembargadores policiais federais da operação Antes de ser afastado provisoriamente, o Apio ocupava a cadeira que já foi do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro Segundo a reportagem citada no pedido, o desembargador Maluchelli teria articulado diretamente para que a vaga de Moro fosse ocupada pelo juiz Antônio Bonat A defesa de Apio argumenta que ele foi afastado do exercício da função jurisdicional não por ter em tese praticado qualquer infração disciplinar mas por representar um contraponto crítico à Lava Jato O TRF-4 apura a suposta ameaça que o juiz teria feito ao desembargador Marcelo Maluchelli Ele teria telefonado para João Eduardo Barreto Maluchelli, o sócio do Sérgio Moro se passando por outra pessoa e solicitando informações sobre o pai dele Apio nega que tenha feito a ligação e uma perícia independente entregada pelo ex-juiz da Lava Jato Agora em ação no CNJ Ele mostra nova perícia que nega que a voz naquela gravação seja dele O desembargador Maluchelli tinha virado alvo de críticas por determinar a prisão de Itacla Duran mesmo com proibição do STF para que isso fosse feito As ressalvas à medida surgiram porque Maluchelli é filho Porque a pessoa que recebeu a ligação é filho de Maluchelli E prejuízos do 8 do 1, da tentativa de golpe de 8 de janeiro Ultrapassam 26 milhões O Palácio Planalto gastou 297 mil com reformas Então está aí o custo da tentativa de golpe de 8 de janeiro 26 milhões de reais Brasil pode ter inflação negativa em junho Dizem especialistas Essa notícia é uma bomba atômica Pelo seguinte Veja só O Brasil com inflação negativa E os juros não caem nas alturas Já a anualização da inflação do último trimestre Se você multiplicar por quatro trimestres a inflação do último trimestre Você vai ter quatro trimestres, dá um ano Esse período de um ano Sob essa inflação do último trimestre no país Dá uma inflação de 4% E para isso você tem uma taxa de juros de quase 14% Ou seja, é inexplicável Porque o Banco Central não baixa a taxa de juros básica da economia A taxa Selic A única explicação é a seguinte O atual presidente do Banco Central Foi votar em 30 de outubro do ano passado No segundo turno Com a camisa da campanha de Bolsonaro Com a camisa amarela Escrita Bolsonaro Ou seja O bolsonarismo continua no poder no Brasil Pelo menos no que diz respeito à política monetária do país E evidencia o fato de a taxa de juros estar tão alta Com a inflação despencando no país Isso indica sabotagem da economia brasileira Isso é caso de polícia E cedo ou tarde Esse presidente do Banco Central Vai ter que responder por isso Porque não há nenhuma justificativa Para manter essa taxa de juros nesse nível E o Dallagnol negocia com o Podemos Um salário igual ao de deputado federal É isso mesmo Após ser cassado O Dallagnol negocia com a direção do Podemos Para receber um salário igual ao de deputado Sabe para quê? Para ele dar um tal curso aí De formação política Para membros do PL É um cargo inventado E ele vai ganhar aí Mais ou menos uns 40 mil reais por mês De dinheiro público Para fazer basicamente nada Porque 41 mil reais Para dar formação política Para um... Oferecido esse curso Por um político Em primeiro mandato Que ficou alguns meses No cargo de deputado Que antes disso Nunca tinha sido político Como é que esse sujeito Vai ensinar formação política Para alguém? Se nem ele tem uma formação política sólida Ele é um neófito Ele é novato na Câmara dos Deputados Não foi deputado nem por um ano Isso é uma patranha Uma vergonha E você vai pagar essa vergonha E... Sem Lula e Bolsonaro A marcha para Jesus Espera multidão em São Paulo Nesta quinta-feira O fato é o seguinte O Lula não ir Ele tem até razão de não ir Porque ele sabe que tem muito bolsonarista Nessa multidão aí Que já vem sendo manipulada há muito tempo Pelo bolsonarismo Então o Lula não ir É mais do que previsível Mas o Bolsonaro e a mulher dele Sempre foram a esses eventos E eles não vão esse ano pelo seguinte Por conta das investigações contra os dois Eles querem ficar na miúda Como dizem por aí Querem ficar quietinhos no canto deles Para não ter maiores problemas com a lei Para não afrontar a lei Já que a cabeça dos dois está por um fio E o Minha Casa Minha Vida A MP do Minha Casa Minha Vida Tem que ser votada no Senado Em até... Em menos de uma semana na verdade Não é? Porque é só até o dia 14 Tem seis dias Para aprovar essa MP E o Exército E o Exército vem dando suporte emocional e religioso A Mauro Cid e outros dois presos No âmbito da investigação da Polícia Federal Sobre os cartões de vacina Falsificados por essa dupla que você vê na tela aí Esse suporte emocional e religioso É dado pelo Exército Para alguém que cometeu crimes graves Que é acusado em tentativa de golpe no Brasil Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer Em relação a esse apoio emocional e religioso Que tem uma significação muito grande De assentimento, não é? É concordância tácita do Exército Com as ações desse sujeito E aos poucos A narrativa de criminalização da fábula da política Se transforma em fábula da vitimização O Eduardo Cunha, através da filha dele Essa moça loira que você vê na imagem Propôs um projeto à Câmara dos Deputados Para punir quem chamar de corrupto Político condenado até primeira e segunda instância Você só vai poder criticar um político Dizer que ele é corrupto Se ele for condenado em última instância Com trânsito injulgado da condenação Até lá, você não pode dizer Que um político que já tenha sido condenado Por exemplo, duas vezes por corrupção Primeira instância e segunda instância E terceira instância Que seria a primeira instância Seria depois por um desembargador Na segunda instância E depois no CNJ Um político que tivesse as três condenações Mas não tivesse sido condenado no Supremo Esse político, você não pode falar um A sobre ele Isso é Eduardo Cunha atuando através da filha teleguiada por ele Veja que ele não é deputado Está aí atrás dela Na Câmara dos Deputados Meio que manipulando como se fosse um fantoche E o recado enviado pelo Supremo Após aceitar recuo em denúncia contra Arthur Lira O Supremo, na verdade Parece ter se arrependido o STF De ter passado o pano Ou seja, absolvido Arthur Lira Em um processo que havia contra ele Que tinha sido pedido pela Procuradoria-Geral da República Eis que a nova Procuradoria-Geral da República Do Augusto Aras Vai ao STF e pede para retirar a ação de pauta Absolvendo Lira E o STF concorda Mas agora diz ao PGR Que não vai mais fazer isso Provavelmente se arrependeu até desse ato E disse que nas próximas vezes que a PGR se arrepender Não vai voltar atrás E por fim Um pastor do PSOL Um deputado pastor do PSOL Pede que a esquerda Não ridicularize Não ataque os evangélicos Porque está jogando uma população enorme No colo da extrema direita Ele é autor de um livro Que mostra que Muito provavelmente Jesus Cristo era negro E não loiro de olhos azuis Como aparece nas imagens Da igreja católica Por exemplo Das igrejas Das religiões Não tem sentido dizer Que um palestino daquela região Naquela época Fosse loiro de olho azul Então é uma coisa Absolutamente bizarra Mudar a etnia De Jesus Cristo Como é feito Pelas religiões ocidentais E na verdade Esse pastor Ele se preocupa Com a postura da esquerda Em relação aos evangélicos Porque é uma população Muito grande Composta de muita gente pobre Que está sendo jogada No colo De fascistas Como Jair Bolsonaro Senhoras e senhores Nós agradecemos a atenção Estaremos de volta ao meio-dia